o salve salve família vai começar mais uma live agora que hoje eu prometi para geral que será de terror então vamos começar com o underground e vai começar mais uma live de games aqui com o vídeo com de é ouvir que vai escrever no canal aí ó que escreveu no meu canal já vai tá fixado aqui no instagram fixar tudo é uma salária agora para mim agora agora vai curta bicho a todo mundo convidado alguém se alguém escrever no meu canal aí de games quem não é inscrito aqui se escreve tá dando uma travada em negudito aqui ó já vai voltar calma pessoal já vai voltar aí ó todo dia tá assim é normal aqui como eu comecei ainda a encosta geral aqui ó esse é o canal de game certo geral em corte em corte em corte na cabeça aqui no youtube já tá todo mundo aqui online costa também você pensa que no youtube é dois players eu tô lá aqui no youtube já se inscreve de trocar de acordo aqui ao vivo o que precisar que se já cola aqui pra cá porra eu não vou deixar falar do instagram e manda aproveita agora e cola 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 geral escreve isso aqui no youtube ó né dois players e gosta pra cá por o youtube mano eu vou finalizar a live já já dois minutinhos de pra vocês têm tempo de colar no youtube dois minutinhos aqui ó eu vou falar de hoje porra a costa geral mano tem dois minutinhos pra vocês em palavra lima o código escreve isso aqui ó o caralho o 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 v am E já tá aí nos meus stories Arrasta pra cima que você cai aqui direto Demorou? Tá nos meus stories Estou dizendo que está chegando agora Está nos meus stories Arrasta pra cima que você vai cair direto no canal aqui Beijo pra todos vocês, encosta geral Arrasta pra cima nos stories Salve Nego Dito Juschi, Lucas Santos Rixi, DZN Costa geral, costa geral Da Iraque Carielli E eu vou perguntar pra vocês na live aí, mano Um DeadBR Chegou de voadora de índio Undead, Arron Bem-vindo aí, um DeadBR Luiz MC salvado também é o seguinte Vocês querem um jogo O jogo de adrenalina e monstro Que é de terror também Mas é da hora Ou um jogo mais de... Como é que é o nome? Mistério, tá ligado? Pra resolver mistério Fundei com a vida dos outros O que vocês preferem, mano? Fala pra mim Que ainda já vai começar Se vocês decidirem aí Vamos ver a votação aqui do lado Quero ver a votação aqui do lado Salve família Estou ao vivo no canal Estou ao vivo no canal Aqui jogando game Encosta geral Encosta geral Vou deixar aqui o link do meu canal Estou ao vivo família Estou ao vivo Encosta geral Encosta geral Mistério, mano Às vezes é foda Olha lá os caras, mano Qual o tipo de esquema? Deixa eu ver Já fui quantos mistérios aí Um, dois Dois mistérios O que é mais uma ação? O que é mais uma ação? Que é minha cara De matar monstro Na voadora da TV Mistério, então, né? Cambário de fé na ponte Vocês estão fudidos Vai, vai Tenho medo Não estou com vocês aqui Rapazes Tenho medo do que? Salvado Não, vou colocar um pouco de adrenalina primeiro Então, já que o cara falou assim Vou pelo Paulo Alves Que é meu amigo aí Pronto Eu coloquei aqui no comecinho Família, pra quem não sabe Eu estou no começo do jogo Mas eu já salvei Pra quando eu entrar aqui de novo Não tem aquele monte de filmizinho Entendeu? Já deixa aqui na parte do começo E, bora lá, mano Pra quem não sabe que o jogo é esse É Thirteen Birdie Certo? Que é uma continuação Do Parasite Evil Do PlayStation Show Só que não tem tanta repercussão Porque é do PSP Eita, porra Eu acho que eles acesas Se não vocês não me vêem Seu burro animal Né, cagão Vocês estão ouvindo bem aí, família do jogo? Dá um suave aí, pô Como é que está minha voz com o jogo? Se vocês estão ouvindo bem o jogo Me avisa Como é que está a conexão Pra vocês também, mano Quero saber Eita, porra Zero democracia Vai se lascar Bars, manda salve pro meu pai Salve pro seu pai Como é que está o áudio pra vocês Do jogo A minha voz E a qualidade de vídeo Pra vocês Quero saber o feedback De todos vocês Comecem Eita, porra Caralho Demônio Que pôr de bicheliz 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 Gostei desse jogo Mas já estou gostando O que é que é isso aqui A mira Ah Não entendi Ninguém entendeu alguma coisa Que as crianças em inglês Que viagem é essa, velho Que que é isso aqui É bicho Deus me lido Morre, morre Morre, morre Morra Que viagem é essa, velho Tá perto de mim, capiloto Salve, Paulo Henrique Bem-vindo, Paulo Henrique Já se inscreve no canal Que tá chegando agora Morreu, morreu, morreu Nossa, que da hora, velho Tá descerindo assim Ah, não Vindo aqui, né Ah, não tem os amigos Saindo daqui Beleza Ah, tem que trazer Uma barricada Eu acho que tem que fazer isso aqui também Ah, caralho Peraí Ah, coisinha Desculpe, desculpe Vamos ver agora Se você sabe É bom Eita, porra Esse aqui não é de um bom Barros Você estava no outro barro Do Castelvânia Que eu fiz É, a galera não vê ainda Não acredito Ah, tem que me transferir Pra aquele cara lá Tá vendo? Agora entendi Ah, moleque Que loucura é essa, velho Eu vou mirar aqui O bicho que ele tá mirando Morre, morre, morre Como é que tá a qualidade Pra vocês aí, mano Do jogo Do game Vocês não falaram pra mim ainda, velho Vai tá de fuzil, Odeide Cara, é dez caras Pra matar essa desgraça voadora Arraiazinha, velho Você tá brincadeira Que é Tá se matando Pra pegar essa raia Aqui eu acho que dá pra destruir, né Não dá pra destruir Mano, que que é isso, velho Meu Deus Acabou a munição, mano Vou tomar um tempo aqui Com os bichos apelando, velho O áudio do jogo, Bars Vamos ver agora Como é que tá aí agora? Aê Vou ver aqui O áudio do jogo O áudio do jogo O áudio do jogo O áudio do jogo E aí o amor 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 eu sou alienado ai galera ai pediu logo pro cara que tá morrendo mano eu vou trocando de curva mano, entendi o cara morreu mesmo então é só trocar nunca mexa não para de morrer não, não para de vir não essas trocas aqui ai a apelação, por sua vai com a toalinha não tá ouvindo para ouvir não, vou deixar pra todo mundo ouvir agora sim não, esse aqui não acaba a mala não, esse aqui é infinito pô, que isso aí, morre, que apenita pô, que isso aí, morre, que apenita pô, que mancada, o jogo é apelação eu tô trocando de curva pô, pelo amor de deus, dá uma missão pra mim eu não quero matar mais bicho não não aguento mais matar bicho ai ai capiru não não Vamos lá. O bichinho é enorme, está grande, está pequeno. Vamos lá. Não morre, está ficando triste, foi foda. Opa, o que ele ficou mandando apertar? O que viagem é essa, velho? Eita, mano. Eita, caramba, velho. O que é isso? Agora é para me testar a liberação. Vamos lá. Vitamina profunda é copilona, velho. Eu gostei, copilona do caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vem. Vamos lá. graça, graça tá caceta velho que bichinho filhoma né velho tá louco velho cara que louco velho nossa sinistro 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 bem errada salve aleatório bem vindos se inscreve no canal E aí, família, vamos dar um bófilo, um aleatório, um salve aleatório, bem-vindo a live aí. Já tive notificação pra saber mais de lives por amanhã. Quando o filme de terror tem que ter um maluco pra sinistra, assim, né, mano? Skip, skip. Vamos salvar aqui já o estado. Certo? Compartilha com seus amigos no Instagram, seus cão. Compartilha no grupo de vocês no WhatsApp. Chama geral pra colar aqui. Obrigado a você por colar, aleatório. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, vai aparecer o sininho aí pra você, ó. Vai aparecer o sininho, dando boa vinda pra você, seu atormentado. Já com essa primeira fase do, 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 do jogo do mal, eu vou colocar agora o jogo de mistério que essa raça gosta de vos outros se lascando. O que é o sininho? O que é o jogo de mistério que eu vou colocar? O que é o jogo de mistério é foda, né? Acabou luzinho ele, né? sabe gustave medes bem-vindo gostava menos tomando boa boas-vindas para o gostava menos família bom e bem vindo gostava me já se inscreve no canal aí o caramba se inscreve no canal aí seja bem vindo meu brother jogar um jogo de rádio que essa raça com a ciência da sala e sobre os outros nas canas e começar já o vamos saber que está acontecendo não é ele foi trolada gostava ele foi trolada como é que é aqui da porrada não é o valeu gostava onde tem que ir Fechada, fechada, acabei de virar, eu vou por aqui. Fechada, 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 sai fora, sai fora, mano, dê licença, eu posso poder ser doido. Quero ver a gente ter vindo de jogo em inglês, cresci ter vindo de jogo em inglês, se matando, o God of War tipo que saiu em inglês, todos os jogos que eu saiu em inglês, a nova geração não pegue em português, você é louco, quero ver o que tem de inglês, se mata, mano, da frente, vou ver o preço corredor, fechada, eu vou por aqui, o que é o maluco, deixa eu cortar com ele aqui, o maluco, não sabe de nada, né, tu morra, eu vou matar aquele bastardo que fechou a porta, cara, tá brava, hein, mano, quem trocou nós aqui, ai, eles estão trancados, velho. Jonathan dos Driggs, boa noite, mano, bem-vindo ao canal, já inscrito, já, se inscreve aí, se não é inscrito, ative o sininho, eu não acabei de vir daqui, mano, ai, tem aquela porta ali, aqui, também, quando vem. Aqui ó, vai por ali, por ali, por ali, por ali, por ali, por ali. Banheiro, banheiro, banheiro. Eu não quero ir daqui. É o típico de filme de estudante, né? Vai morrer todo mundo. Bom, eu vou vir por aqui e vou derrubar. Bom, valeu, cachorro. Obrigado, mano. Vê esses gestões de jogos aí, mano. De terror. Pode ser do PSP, Super Nintendo, Playstation 1. Ah, e a chama? Que isso? Calma, entra, entra. Vamos, vamos. O que os caras estão fazendo, velho? E aí, os caras estão se drogando, viu? Campana de noia do caralho. Tem que ter um noia da escola mesmo. Tem que ter um noia. Noia. Ixi, um é noia que o outro. E aí, os caras estão na mão de maldito, olha, velho. Que maluco noia. Que maluco noia. Eita, porra. Caralho, velho. Que isso? Ixi, tem nem mapa aqui, né? Vou mostrar um noia aqui. Ah, moleque. O que é que bate? Ah, a dinâmica de revitível. É isso mesmo. É R1. Beleza. Vamos, bora, 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 bora. Ok, eu achei aqui a minha amiga. E aí, louca? Tá fazendo o que aqui fora? Tá achando o que uma pessoa que eu tô aqui? Tá louco, eu tô doido. Eu tô fujo. Tá brincando, desculpa. O que você tá fazendo? What are you doing? Vamos embora. Tomar. Uxi. Ui, caralho. Que viajante. Ah, mano. Agora que eu vi, olha isso aqui. O triângulo troca, mano. Olha que eu vou aqui, vou aqui. Não, vou com ela. Dá um taco de beijo aí. Ah, não, vou com ele. Que isso, velho. Meu Deus, mano. Eu não quero saber o que é aquilo ali, velho. Oh, my God. Luquinha Souza, e aí, cachorro? Caralho, que bagulho do mal, mano. Demoníaco, velho. Meu Deus, eu não gosto de jogar assim, mano. Jogos assim, é foda. O que eu permiti pra você, irmão. Oi, mano. Que boquinha. Pai de Deus, não, cara. Que tal, porra. Cara, põe pra baixo, não vai ter que entrar ali? Tem outro lugar pra fazer, não? Não vai ter que entrar aqui. Ah, não. Só em filme, eu, que a gente entra nessas merda, mano. Puta, que pariu, velho. A pessoa vai entrar no bagulho, mano. Tá você na frente. Tô em choque. Mano, que cenário repulhante, credo, velho. Tomar no cu, velho. Filha da puta. Só a tia que não dá medo, maldita. Baixa aí, joga então. Faz a gameplay. Olha, mano. Tá, agora você tá gostando, né? Para com essa porra, viado, filha da puta. Eu ia ficar toda hora trocando esse bagulho do nada, amor. Agora eu tô esperto, ó. Vou devagarzinho, então. Mano, olha isso, velho. Parede de sangue, mano. Parede de passar uma terra no inimigo, maldita. Puta que pariu, maldita, mano. Vou desistir desse jogo, mano. Ficar me dando isso todo. Que porra é essa? Que porra que é essa? Eu vou dar uma palavra. Sai fora, louco. Para com essa merda, Jesus, mano. Ah, desculpa, Jesus. Tem que fazer isso assim, né? Fazer... Ah, mano. Quem gosta de jogar assim é você, né? Seus cão. O que é isso, velho? Vou dar uma palavra. Sai de perdi mais, caramba. Ufa, voltou normal. Bora, para com essa merda. Pode mudar agora. Eita, demônio. Eita, demônio. Ele está podendo sujar essa arma aqui. Eita, agora gostei. Que bicho demoníaco. Sai, demônio. Não estou com força, para mais. Sai, cara. Não morre, não, mano. Isso é mancada, velho. Jogo que ninguém morre. Morre, demônio. Morre, morre. Não me sujou essas armas aqui, família. É GTA? Não, ela tinha uma arma? Vixe, deixou minha amiga morrer, velho. A culpa é da amiga. Ah, tem que acontecer isso, mano. Canal Raqueado, denuncie. Bem-vindo, mano. Já se inscreve, família. Bem boas vidas para o Canal Raqueado. Denuncie. Não é para denunciar ele. É o nome da porra do nome dele, mano. É o Canal Raqueado, denuncie. Morre, Jesus chegou. É, morre, Jesus. Conseguiu vir? Ué, o que aconteceu aqui, família? Porque eu estou tonto. Não voltei, Canal Raqueado. Aquela foi a trollagem que eu fiz no meu canal, mano. No meu canal, no meu Instagram. Ué, vai ficar tonto para sempre, filho da mulher? Ah, não é, mano. Cara, família, isso aqui não se faz comigo, não, mano. Ainda bem que não está escuro, família. Mas amanhã eu vou jogar no escuro, prometo para vocês. Obrigado, Luquinhos. Eu também amo você, viu, meu brother? Obrigado, Luquinhos. Como é que sai daqui, mano? Aê. Passava para o seu amigo dele, meu canal Raqueado. Ó. No meio dessa tumulto, tipo assim, de demônio, capeta, entrando nas escolas, o cara tipo eu acho o momento para tomar um energy drink, para voltar, ah, tem que tomar energy drink, para voltar no mal, quando estiver morrendo, eu entendi agora. Ah, não já vim daí, eu vim daí ou não? Vim daqui, então, é pra lá. Salve Ruxaimin. Bem-vindo novamente aí, Ruxaimin. É, a Kiza, é verdade, a Kiza não chegou ainda, né? Olha, sujeira de banheiro, ele está falando. Sujeira de toalete. Parece, parece com quem? Parece comigo, não. Pode pegar o refri, não? Não acredito que eu vou mandar apagar. Qual que é a fita? Tá louco? Sou louco agora? ah claro que eu sou louco, é o único óbvio que vou ter que ir pra lá ai moleque canal hackeado, não por falta de oportunidade, tá ligado? de que você fala mesmo, por que que você fala? mas se ele fala comigo, conversa normal, não é? eu nunca mais vou respirar, se você não me notar amor, eu cortei muita porta, se a gente não sabia qual que é eita pra cá fora, opa, desculpa e desculpa, né? ué, mas um capeta não tava aqui, dominou na cidade o que eu fiz aqui? ó, e cheio de copo, mano não vê se vocês esquecem, esses quartos de escola da América comprar nos Estados Unidos, não é? como se fosse a sua casa, né? olha lá, vim ter uns negócios pra comprar tudo dentro lá, dá faculdades pra ganhar olha lá, olha lá, o que é? o cara não tinha morrido, você não é? o capeta não ficou com a cabeça dela? é, não é esse canal hackeado uxi ah, mas esse personagem é o fortão falta com o senhor na festa, não ó, fortão olha o loirinha, olha o cheiro da loirinha, mano toda brasileira lo qui, lo qui, lo qui, lo qui, lo, ali ó, é o festa típico ó, metra, metra e não é caro, meto, dico, dico típico, 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 típico ó, afers e naquele joguinho repetitivo vale então então curta perto da puta eu vou dar uma porrada eu não gosto do que pode dar um abraço nós aqui não quis uma pena que isso mano o que é isso naquele da minha hora eu achei que eu vou falar que dá hora eu faço o que é isso aqui aqui os itens alguns personagens aqui mano eu não estou entendendo nada ah moleque agora estou entendendo beleza óbvio que eu vou ter que puxar isso aqui para algum lugar é essa é a caça olhando aí miserável só vou ajudar também olha que da hora família o jogo de incêndio trabalhado de um bom senso porque ele é mulher é mulher tá vendo ela não pode pegar o machismo mas eu sei que era o cara é portão vai deixar a mulher que a balança para manter isso a hora que tem de na hora o junho não é peça dois anos aqui é psp e psp juninho e bem vindo a live mano se inscreveu no canal escreve agora é que vai aparecer uma tarde para você e w dragon bem vindo a live família vão estar bem vindos aí umas boas vendas para o luquinha no quinto porque o primeiro que aquele no quinto para o júnior e para o luquinha souza demorou o jogo é machismo é machista não é o que a mulher pode carregar só porque a mulher é essa foi minha trama o portão tá fechado eu vim de lá e aqui tem calha então dá pra subir aqui não dá mas essa ponta e colocar para subir algo e aqui já chegou que chegou aqui já chegou e se tava com saudade dela dá um salve nela e porra a taxidade de você aqui já cheguei no saco e falou que eu não acho que tá incompleto time pão de um ano e não é esse mal a exportar o lugar o espelho da papel aqui ó eu acho que ali acho que ali tem um buraco no telhado e aí não dá pra falar nada porque eu falei e qual foi o bicho aqui o jogo bugado velho é que mesmo quebrado aqui ó eu acho que é um easter egg é só que o maluqueiro é isso aí a mulher quando muitos anos de videogame você tem que aprender com o pai e ela não vai subir não ah tá vocês vão subir amiga ó ó tá uma garraça ó ó ó Ah, eu sou um pouco baixo mesmo desse jogo, tá ligado? Vou aumentar um pouco de sessão pra vocês, meus amores. Agora eu não vi mesmo, achei que tava bem baixo mesmo. Acho que é aqui, né? É áudio. Nossa, o volume tá no 5 também, mano. Vou deixar no 10. Será que fica muito alto? Bem, as pessoas têm medo, mas... Agora eu vou dar medo mesmo. Tá louco, velho? Maldito, a hora que vocês vão falar que essa merda tava baixa aí, só pra não poder comer a vida. Que cor de música é essa, meu irmão? Credo! Melhor ajuste, melhora. Tomou o Doril, o remédio. Agora que eu vou dar pra aumentar esse cacete, mano. A minha voz também tá baixa. A minha voz também? A minha voz? Certeza? A minha. A minha, velho. Tô falando aqui, a minha tá na hora, é porque falar... Ó, é localizar aqui. Um. Agora foi, não foi? Agora tá alto, agora tá alto. Tá alto ou não tá? Como é que tá a minha voz aí pra você ver agora? Fala aí comigo. Ó o cara abaixado aqui. Ó o cara abaixado aqui. Valeu. Tá ótimo pra vocês também, família? Poxa, que da hora. Eu tô quebrando, a cadeira é sua, rapaz. Dá licença, a cadeira não é sua. Tá ótimo aí, Juninho. O Júnior melhorou? Quem matou seu namorado? Você falou aí? Ele tá na sala de bilar? Quem que tá na sala de bilar? Fala direito. Quem que tá na sala de bilar? Que foi? Ainda nem dá nem pra dar uma sala de bilar para aprender falar em português. Milhar, garoto. Já tem que ir lá na sala de bilar. Dá pra quebrar essa aqui? Dá pra quebrar essa aqui? Dá pra quebrar essa aqui? Dá licença, tá frente aí, meu. Quer quebrar aqui, você me avisa. Eu vou quebrar essa aqui, ó. que da hora o que que é isso no e aí família que que é que eu li alguma coisa ali que é uma chave pequenina isso aqui também dá pra pegar mudar de moro de melhora da guia não vou entrar na sala de bilhar agora agora é o vidro e deduzir que eu tenho que quebrar aquele vidro olha o filipirama, vou apertando tudo aqui ó, alcohol, dá pra sair da frente, eita cacete o que é isso, e ai? pra salvar o game eu salvo aqui, não precisa ficar indo ai, salvo aqui no quarto não precisa salvar ai não amiga, salvo no diretor não metendo no enrolador eita porra, quebrei outro vidro? olha lá, ela já se empolga alô Yuri, Yuri, nossa eu to lendo o comentário dos caras e to me chamando, tá ligado? valeu Junior mano, fica com Deus meu brother skate competição mulher mandou vir para a sala de pilha fazer o que? ah, acho que é pra gente saber que você sente ah, mano, não é possível isso não, mano ah, não faz não, não, tá de sacanagem como é que eu vou saber assim esse bagulho, mano? eu preciso passar alguma coisa, mano, pera ai não, tem que ter alguma coisa que me entregaram vai dar uma senha sem nada assim pra gente jogar não, ai não é jogo não, jogo de retardado não, família, vocês estão me precisando perdoa que eu não sou tão cusão assim não vou quebrar essa TV, vai dar ai, mano não, deixa eu passar não, deixa eu passar ah, lá vai nós, por que coisa de mistério que a gente tem que sair lendo tudo onde tem vamo lá vamo lá vamo ler tudo da parede eu sou muito iluminati, velho, não é possível, mano me dá senha ué, não me dá senha não geralmente eles dão uma senha daqui ui, boguei logo iluminati mesmo mas eu vim daqui, né a 15 até vai fazer a primeira missão a 15 até vai fazer a primeira missão a 15 tá muito fiquem tranquilo que eu adoro vamo lá no cu, velho credo, mano vamo lá no cu, velho vamo lá no cu, mano vamo lá no cu, velho vamo lá no cu vamo lá no cu uk Tomara que seja o número, né? Que porra que é essa, mano? Dá pra ver algum número? Não, mano, tem que ter alguma coisa aqui, mano. Fala assim, ó. Fala assim, que você sabe assim, né? A chave, a chave. É, eu aperto aqui. Não? Ah, vai ser ferrado, velho. Aqui, 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 senha. Acerta, 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 acerta. Acerta, acerta, acerta. Mano, o jogo me dá, como é que o jogo vai fazer isso? Como é que já um jogo assim que me dá senha pra você? Eu vou chutar a senha lá. É, não é possível, mano, não deve nada pra gente. Será que eu não tenho essa cancinha? Eu acho que é aquela mesa mesmo arriscada, a família. A outra tá em choque, não fala nada. É que eu tenho o número. Luquês, Minecraft, mano. Minecraft online, né? Não, tem que ter alguma coisa com senha aqui. Não é possível, mano. O cara não vai fazer um jogo assim tão ridículo. A ponto de a gente ficar assim. Pega. Outra chave? Eu quero saber de chave, o cacete, menino. Eu quero saber de senha. Caralho, velho. Cagada. Essa cagada tá dando certo. Eu quero apertar tudo. Mano, lá fora. Será que não tem, mano? O barulho é esse, velho? É duro. Ah, fazer vocês no Minecraft também? Eu acho uma boa ideia, mano. Vocês mandam uma foto, eu faço meus fãs. Lu, aquela chavinha vai levar nós até a sala. Ah, acho que aquela chavinha é daquela porta lá que tava com chave, velho. Aqui, vai levar nós até... Aqui, aqui, aqui. O que é aquele nome? Opa! Dá pra ver algum número ali embaixo que dá, não? É nós, Vinícius. Então, por nome de Vinícius, sou arrombado. Mano, alguém pesquisa no Google pra mim a primeira senha aí? Fala senha do cofre Obscure. Pesquisa aí. Não vou aguentar ficar muito tempo aqui, não, mano. Não é possível, velho. Que os caras não dão nada pra gente, mano. Põe assim, senha do cofre Obscure. Pesquisa aí, PSP, Obscure, Cue. Certo, cofre do primeiro, primo. Vocês são meu doutorado, vocês são meu cheat. Chitou ou não chutou? Lógico que não, eu tô pedindo pessoal a doutorado, porque tá chitando eles. Eu prefiro, mano. Eu odeio esse jogo assim, mano. Desculpa, gente, mas o jogo tem enigma no jogo. Muita enigma, você gosta dos enigmas básicos. É a senha, procura a senha pra mim, meus amores. Dá a liberar um pipoco. Acha os papéis, o caralho, o Vinícius. Olha aí, o papel ali, ó. Vê essa aqui, não. Fala a senha, mano. Eles dão a senha aí no Google. Acha os papéis aonde, cretino? Tô procurando meia hora, um monte de papel no chão. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aqui, não tem. Não tem, não tem. Não é, tá salvando, não, mano. Meu Deus, velho. Não, não quero salvar, não quero salvar. Volta, 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 volta. Cala essa boca, porra. Eu quero saber de nada, não. Eu quero saber da senha. Se não quer me ajudar, sai da frente também. Chupa aí, ó. O Luquês achou, nego, gente. O problema é seu. Ah, nossa, nunca descobri que era 18x3. Não quer falar, não, meu amigo, fala. Vamo lá, vamos pro Luquês, tá certo? Ah, que caralho. Eita, porra, era pra isso, mano. Arma de fogo, velho. Ah, não. A senha de mim, esse fogo. Arma de fogo, velho. Passou dos limites, ó, porra. Sai, capirou. Essa pose é muito da hora, ó. Olha o sonho hip hop. Para de graça. Ah, moleque, arma de fogo. Valeu, Luquinhas, eu te amo. Ah, tá de brincadeira. Não tem ideia da pra isso, arma de fogo? Ele tá descarregada, moleque. Você não tá aí, gol. Sai daí, louca. Sai de perto desse bicho, sou doida. Ela matou com a tacada. Você é a minha heroína. Você matou com a tacada, velho. Não, vou ter que brincar com ela. Não, arma pra ela, você não merece a carne. O que que é isso? Agora me dá a chave, né? Tem que matar um... Tem que matar um... Não, agora você perdeu o crédito comigo, amigo. Dá arma pra ela. Agora. Não. Você não merece a tacada. Como é que troca de arma? Que isso? Como é que troca de arma, amiguinha? Coloca lá, aqui. Ah, entendi. Agora você tá... É lindo, você tá uma traca. Obrigado pela bondade de vocês, viu? Seus frescos. Mano, acabei de pegar a chave, mano. Tá com você? Tá? Vai, pega lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mano, pra quê, mano? Você não vai abrir esse cofre, no cacete, velho? Tá aqui, ah, é? Tá dando um tiro nessa porta, velho. Olha essa que entra. Agora entra aquela porta do namorado dela. Aquele namorado dela tava morrendo aqui, não era? Qual foi, ô, nego dito? Que que tá pegando, família? Vocês tão todo mundo triste, torre. O que vocês têm? Fala pro papai, fala. O que vocês têm? Fala pro papai, fala. Puta que pariu. Vocês viram que eu vi? Uma zaraiana embaixo. Já chega com, já chega com, dois pés no peito. O que que fizeram com esse camarada aqui, velho? Você é louco? Ah, irmão, não sei como que é, irmão. Outra mensagem iluminada. Como é que é? Coisa nem que você. É uma música que a gente vai embora, com certeza. Que a gente vai embora. Questa não é quebra. Isso aqui, ele é uma máis. A gente não está fazendo essa mão, não está fazendo essa mão. Nesse sentido... Está fazendo essa mão? Barulho, vocês ouvirem esse barulho? Concentrate, Kenny. Eu sei que você pode fazer. As nossas vidas podem depender disso. Não se preocupe, eu não tenho a intenção de morrer em uma biblioteca. Oxi! Filha da puta! Tem mais? Ah, essa parte, mano, se eu não me engano, essa parte eu vi na gameplay, família. Essa eu lembro mais ou menos. Você quer, eu não sei a ordem, mas você quer uma na ponta aqui, ó. Uma no meio e uma aqui. Eu não sei qual que é a ordem, mas eu tenho certeza. Eu vi isso aqui, eu vi na gameplay, quando eu pedi para baixar ele. Olha que segura aqui. Vai, eu vou alentar o portal. Vamos lá. Isso é ordem, só depois de três coisas. Uma aqui. Uma aqui. É isso. Uma aqui. Não é. Só trocar a ordem. Você vem para cá. Vou deixar você lá em cima. No meio você não funcionou. A gente estava no meio, né? Vou gravar aí. Porque ele estava lá em cima. Não aconteceu ali. Caotic, bem-vinda, família. Todo mundo dando boas-vindas para o Caotic. Ah, vai ser errado aí, né? Isso não? 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 Beleza. Esse aqui estava lá em cima. E aquele lá em cima estava aqui. Então, isso aqui só pode ser isso, mano. É uma probabilidade. Vai para casa do caralho. Vamos lá. Como é que você está, Caotic? Você está bem? Vem pelo Instagram, Caotic? Se não funcionar agora vai tomar no cu. Beleza. Esse vai ter que ver aqui em cima. Esse é o que estava aqui embaixo, né? Ah, mano. Não é possível que não, mano. Dá licença, cretina. Vamos lá. O que é que eu não fiz aí? Esse aqui veio aqui embaixo. Esse aqui veio aqui embaixo. Caramba, vou ter que apelar para os meus internautas de novo, velho. Não, não é possível você não, mano. É brincadeira, Caotic? Caramba, vai lá, Luquinhas. Puxa para mim aí, Luquinhas. Pelo amor de Deus, mano. Puxa a ordem aí para mim, Luquinhas. Vê se ela está certa. Eu sei que é assim, mano. Certeza. Mas não sei porque é a ordem. Mano, eu vi o Vinicius, o seu filho do Cão. Eu vi, ó. Na Lime Play, tá ligado? Eu sei que é assim a sequência, ó. Gente, eu estou colocando aqui, mas não sei qual que é o símbolo. Tem que ver entre três símbolos. Tem que saber qual que é o símbolo da ordem. Porra, velho. Eu estou só olhando aqui, ó. Na parede, mano. Qual que é a ordem dos meus pilares? O triângulo. Porra, estava na minha cara o tempo todo. Eu ia fazer essa ordem, ó. Eu tenho a ordem aqui. É isso mesmo. É o triângulo lá em cima. Depois o bolinha, depois o L. Vamos fazer isso aí, então? Aí, a bolinha no meio mesmo, né? Depois o L. Deixa eu colocar essa aqui. Ah! Estava na ordem ali do iluminati. Não vi lá em cima? Ah! Estava no quadro, viu? Esses símbolos. Criando. O bolinha. Sai da frente. E aí. É, eu vou pegar o bolinha. Eu vou pegar o bolinha. E... É. É. Isso é. É isso aí. É. 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 Vem pra mim aí, ô Luquinhas, o nome do jogo é Obscure, vê como que é essa fase do enigma aqui, essa porra, no cacete. Ah, ô, rapaz, é pra hoje o Luquinhas, meu. Fim da Amuleste. A senhora Agnes, tô meia hora aqui já tentando passar essa fase aqui, sem ninguém falar assim. Eu acho que eu não fico feio, mano, eu sou feio. Pô, vou pesquisar primeiro o Luquinhas, ó. Já tô fazendo ao vivo aqui, eu já tô trapaceando ao vivo, não tô nem aí. Ó Luquinhas, ó. Enigma Obscure, PSP. Aí, ó, vou achar primeiro que fosse o filho da mãe. Quer ver? Ó, 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 ó. Beleza, ó. Ah, beleza. Achei. Achei aqui, tá escrito aqui, ó. Que legal, mano, eles colocam tipo uma historinha, mano, pra você ali, ó. Apareceu pra você aí, qualquer ordem. Qualquer ordem. As cartas lá da porta, aqui, ó. A verão, first aid kit. Você passa, ele tá aqui no, no passo a passo, ó. Eles mostram até, tá, mínimo detalhe, tem force aid, pra, pra renderação de vida, certo? Kits de primeiros socorros. Descobri o papel. Ah! Ah, falou que ela juntou os kits, ela juntou o papel, o nome dela é M, como é esse nome dela é M? M, ela juntou os papel. Falou aqui, tá falando que ela, os papel que a M juntou. Ah, M, você tá de brincadeira, velho. É mesmo bem que você falou, hein, o que é que tinha que juntar os papel. Quem é tudo ao vivo, família, aqui nós pesquisa e trapaceia ao vivo. Eu vou trapacear mesmo, porque eu tô sem paciência pra esse cacete. Enigma das estátuas obscuras. Enigma obscura e PSP das estátuas. Achei, Vian. Ah, vai tomando o cu, velho. Ai, caralho. Mano, vocês são muito chatos, velho. Vou pegar, mas eu vou ficar pegando meu pé, eu vou morder a cara de vocês. Ô, Luquinha, você ajudou aí, mano? Cadê as estátuas, velho? Obscure enigma. Nossa, apareceu enigma obscuro aqui pra mim, tá vendo? Quero saber de bagulho de luminidade. Ah, não vai ajudar não, não vai ajudar não? Beleza, então, não vai ajudar não, né? Escreve a cabeça não. Cadê? Ah, não vai ajudar? Chupa que eu já achei. Fala para me ajudar, então, vou fazer sozinho. Que isso, cara? Fala para me ajudar, então. Essa é a lave ao vivo, família. A gente não sabe, a gente tem que procurar, a gente tem que pesquisar mesmo, enigma. Ah, não, é a parte 2, é a parte 2, ó. Depois da festa. The After. Achou, Luquinhos? Ó, eu também achei, ó. Se liga, velho. Tá bem na parte, ó. Eles mostrando. Qual que é a ordem, Luquinhas? A gente começa a salvar o jogo assim, com a interação com vocês, mano. Quando eu tiver ativo sem saída, igual eu fiquei hoje, sem saída, por enigma, eu já ajudo para vocês, mano. Mano, que da hora, velho. Olha isso aqui, esse papel eu não peguei, mano. Gente, olha que da hora, mano. Olha que da hora. Esse papel que eu acho que eu deixei para trás, ó. Ele está mostrando, ó. É o papel que eu tenho que usar para ver a ordem, tá ligado? Pera aí. Vou tentar o brilho para vocês. Mano, que da hora, ó. Tá ainda aí? Que louco, mano. Que louco. Essa é a live mais louca que vocês vão ver na vida. A live que a gente vê mesmo. Viu? Eita, caramba. Na hora que o cara começou a mexer nas peças, o bicho apareceu, mas ela acertou. Vou ver a ordem. Vamos ver se eu iria a ordem. Nossa, que louco, velho. Que louco. Mano, vocês botam a fé que eu vi errado. Olha que loucura. Era só fazer isso aqui, família, ó. Olha isso, mano. Olha a ordem que está, tá vendo, família? Essa é a ordem que eu tinha acertado de mente. Olha o 15. Essa é a ordem que eu tinha acertado de mente, né, assim, que eu tinha visto lá. Era só fazer isso, Lucas, ó. Ó, vamos ver se está certo agora aqui. Obrigado, meu Deus. Não está aguentando mais, família. Essa é a live mais louca que vocês vão ver hoje, mano. Nossa, velho. Valeu, Luquinhas, meu conterrâneo. Obrigado, Luquinhas. Obrigado pela ajuda aí. Meu consultor de games, mano. Não, agora a gente tem que ficar esperto, mano. A gente tem que ficar esperto com tudo. Eles falam aqui no Detonada que a gente tem que ficar esperto com os mínimos detalhes do game, mano. Tá ligado? É porque aí é normal, Luquinhas. Se você olhar no negócio, vai te dar uma olá... Ih, tá, porra, que viagem é essa? Vamos com a minha, que ela está armada, né, mano? Ó, o bumbum. Tô, 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 quesinho da hora. Tá, porra, tá, porra. Por que nós sempre temos que ir por carro? Mas, que legal, agora que foi pra Japão, foi pra um lado verde novo, mano. Não, 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 não é tão longe. Eu só não entendo a sua infatuation com essa coisa. Esse carro é priceless, mas você sabe. Eu gasto muito dinheiro naquela coisa, não é engraçado. Nossa, eles estão escutindo. Ele falou, isso aqui não é nada engraçado. Eles dão de confaninha. Será que eu vi os personagens que eu tava agora que morreu? Olha lá, um taco de beisebol. O que eu te digo pra mim, socorros, eu acho, não sei. E ela vai pegar o taco de... Na frente, Cristina, o maldito. Fiz um calmo. Vale, Luquinhas. Mais uma senha Mozart, né? Provavelmente vai ser depois daqui, né, Luquinhas? Nossa, mano, é ela? Não, acho que não, não. Eu acho que não. Família, o que vocês estão achando desse jogo? Família, é interessante pra vocês. A gente salva junto. E aí, aqui é o savegame, né? A gente salva todo dia, fazer, tipo, por menos um dia da semana, faz de conta. Hoje é que dia? Hoje é quinta. Hoje é sexta, tecnicamente. Ah, quinta-feira vai ser terror. A gente fazer um cronograma de games semanais. Meia-noite. O que vocês acham, mano? A gente salva o terror num dia, aventura num outro. O que vocês acham? Hum? Quero sugestões de todos vocês. Se puderem. Por favor. Por favor. A gente consegue entrar mesmo, não pegou duas chaves. Não consegue entrar aqui, né? Ah, não, que pegou a chave com aqueles dois personagens, mano. Ô, Vinicioso, obrigado, irmão. Você já adora mesmo, hein, mano? A gente faz o cronograma, mano, tá ligado? Aí, ó, Vinicioso. Aí, Luquinha. Ô, Vinicioso. Luquinha, você quer ir no grupo já também? Bem-vindo ao grupo aí, ó. Ô, valeu, Vini. Eu acho que é aqui, velho. Ai, caramba. Olha aí, eu acho que é aqui, ó. E aí, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui que ele falou pra mim. O Mozart. Será que é aqui que ele falou, Lucas? Pelo que eu tô concentrado no jogo. Que da hora, velho. Mano, não entendi nada agora, velho. Ele tá tudo trancado, família. Nossa, que isso, velho. Não sei. Se mandar de nós entrar aqui, nós entrar, entrarmos... Não, 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 não. Não, não, não. Essa aqui não, Lucas. Você quer aqui já. Ele não sabe que não é ali. Beleza, mano. Eu sei que tá tudo trancado, mas eu quero ir pra algum lugar. Só vocês deixarem eu ir. Muro, muro, muro quebrado. Tiração, velho. Tiração, velho. Batei você, moleque. Beleza, vamos tirar aqui de novo. Ah, o que você falou, né, Luquinhas? Ah, moleque bravo. Como é que escreve Mozart? Mozart. Moleque bravo, esse Luquinha. Tira, que... Pô, dá certinho, mano. Olha que dá. Olha que é isso. Ó, moleque. Tira, que... 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 Tira, que música que é essa? Tá louco. Nossa, são três chaves. Tira, que música que é essa? Tira, que música que é essa? Mentidos. Bem-vindo aí, irmão. Boa noite pra nós. Mas como é que você tá? Você tá bem, meu cara? Como é que foi seu dia de coronga? 40 e 8 tá foda, né, moleque? Meu Deus! Creto! Aqui deixa o primeiro socorro. Que isso? Uma flor queimada? Mano, só corpo, velho. Tem dois corpos aqui, aliás, ó. É dois corpos, ó. Dois estudantes corrivelmente mutilados. O Andrade, a gente se falava muito antigamente, depois dessa treta da aldeia aí. A gente tem outro bate-boca, né, e outras batalhas também, mas é normal. Bate-boca de batalha. Inclusive, antigamente, ele pedia umas dicas de voz pra mim, o AQG, do Andrade, quando a gente se trombava na AQG da batalha. Ele pedia algumas dicas de voz. É moleque tranquilo. Agora sim, mano. Agora sim, mano. O AQG da batalha é um bom tempo. O AQG, do Andrade, eu vou te abriu aqui. O AQG do Andrade, eu vou te abriu aqui, peraí, Camila, você tá de volta aí? eu vou abrir a live para vocês mano quem tá aí ao vivo já vou abrir a live para vocês agora outra live esse vídeo aqui vai ser excluído porque ele vem divergência mano eu tenho que deixar a latência dela